Mas a minha opinião, eu como treinador da seleção brasileira, eu apostaria ali em Bruno Guimarães e Paquetá, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Esse era o meu time, eu sei que o Dorival não vai fazer isso. Mas o momento o melhor goleiro, na minha opinião, é o Léo Jardim. Que pra mim foi o melhor goleiro do campeonato brasileiro do ano passado e nesse ano é um dos poucos pontos positivos do Vasco, tem sido o Léo Jardim. Mas eu iria de Bento também. Quem você acha que o Dorival aposta? Mas vai ser no Danilo. Danilo, pela segurança defensiva, é mais um zagueiro pra matar. Há uma possibilidade também dele colocar o Danilo na zaga, por exemplo. E é uma dificuldade enorme. A gente vai falar da zaga também, acho que é a grande preocupação. E aí eu tô contigo. Existe a possibilidade do Danilo ser esse zagueiro pro lado direito. Estamos aqui mais um vídeo agora, falar sobre a seleção brasileira. Quem será a seleção de Dorival Júnior pra enfrentar a poderosa Inglaterra? Sábado às 16 horas tem um amistoso e um grande duelo pra Dorival Júnior, um grande teste. Os crédito deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. São final, porque foram muitos cortes, né? Vamos ver como ficou a lista final da seleção brasileira. E tentar projetar qual equipe a gente pode levar a campo contra uma das melhores seleções do mundo na atualidade. Então, por exemplo, no gol a gente não tem o Alisson, o Ederson foi cortado, se machucou numa partida contra o Liverpool. E aí foi chamado o Léo Jardim. Quem será que o Dorival escala pra esse jogo? A gente tem três goleiros que atuam no futebol brasileiro. O Rafael, chamado pela primeira vez aos 34 anos, o Bento e o Léo Jardim, outro que é chamado pela primeira vez. Goleiro é um assunto sério, ainda mais quando você vai enfrentar um ataque como um ataque inglês. O Harry Kane se machucou, viajou, tá em tratamento e não se sabe se ele joga. Qual é o centroavante, o goleiro que você escalaria na sua meta, hein, Richarlison? Olha, eu acho, eu acho que o Dorival vai colocar o Rafael, porque jogou há pouco tempo, trabalhou há pouco tempo. Mas, se eu tivesse, se eu fosse o treinador da seleção, eu colocaria o Bento. Então você acha que o Dorival vai de... Rafael, porque trabalhou há pouco tempo, tem a confiança, é um jogador que tem mais experiência, mesmo não tendo vestido a camisa da seleção, mas eu colocaria o Bento. O Bento, ele é a... Faz todo sentido. Faz todo sentido. É, o Bento, ele é, a especulação é que ele seja a sucessão, futuramente, ele vai ser o número um da seleção brasileira. Eu acho o melhor dos três goleiros, sim, pra mim. Mas eu acho que vai ser o Rafael, pela experiência, pela dificuldade do jogo também. O Rafael seria a minha última opção dos três goleiros. Agora, acho que tem duas maneiras de pensar. O goleiro do melhor momento e o goleiro pro futuro da seleção brasileira. Aí eu tô com a Jéssica. O Bento é o goleiro que vem sendo preparado, de certa forma, pra ser um futuro goleiro de seleção brasileira. Mas o momento, o melhor goleiro, na minha opinião, é o Léo Jardim, que pra mim foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. E nesse ano, um dos poucos pontos positivos do Vasco tem sido o Léo Jardim. Mas eu iria de Bento também. Que estreia pesada, né? Você fazer a sua primeira partida, por exemplo, de seleção brasileira contra a Inglaterra na casa deles. Opinamos que o Rafael, então, é o favorito pela cabeça do Dorival. Vamos à lateral direita. Vamos aos jogadores que a gente tem de opção pra essa função. O Danilo, jogador da última Copa do Mundo, e o Ancouto, que foi convocado pelo Diniz, jogou nas eliminatórias e volta agora com o Dorival. Danilo mais defensivo e Ancouto mais ofensivo. Jogadores bem diferentes. Quem você acha que o Dorival aposta? Vai ser no Danilo. Danilo, pela segurança defensiva, é mais um zagueiro pra matar. Há uma possibilidade também dele colocar o Danilo na zaga, por exemplo. E é uma dificuldade enorme. A gente vai falar da zaga também, acho que é a grande preocupação. E aí eu tô contigo. Existe a possibilidade do Danilo ser zagueiro pro lado direito na zaga da seleção. Se não for ele como zagueiro improvisado... Improvisado não, porque ele atua também como zagueiro. Eu acredito que ele será o titular. Ali a gente tem o presente e um possível futuro, uma oportunidade de futuro da seleção, que é o Ancouto. Mas eu acho que pra esse jogo contra a Inglaterra, será o Danilo. Tem, sim, cenários interessantes. O que eu gosto bastante seria, até pela ausência de zagueiros mais experientes, a vida que a gente teve, por exemplo, do Marquinhos... E do Gabriel Magalhães. Do Gabriel Magalhães, o próprio Thiago Silva também, mas assim, o Danilo... O Thiago não foi chamado por opção. É, mas seria uma opção de um zagueiro experiente pra um jogo como esse contra a Inglaterra e contra a Espanha. É, eu gosto muito da ideia de ter o Danilo na zaga, até porque eu queria muito ver o Ancouto tendo mais minutos. É, só que é a questão que é um jogo muito grande contra a Inglaterra e contra a Espanha. É, e a outra opção seria ele ter o Danilo na lateral, que é o que eu acho que pode acabar acontecendo. Mas aí eu fico, tô muito curioso pra ver o jeito que ele vai dar pra montar essa zaga da seleção brasileira pra um jogo contra a Inglaterra. Na Inglaterra, por esse setor, é o Foden, jogador que tá vivendo uma grande fase. Henrique, como é que você acha que ele vai resolver essa questão da lateral? Então, o Izequio, assim, o meu ponto de vista pra seleção brasileira, eu acho que nesse momento, por mais que tenha uma complicação, que não seja um grande momento, é um início de trabalho do Dorival, eu acho que não tem que se pensar que é começo de trabalho, esse não jogou, esse não tem experiência, esse é mais... Não, eu acho que tem que respeitar aquilo que o Dorival tem como discernimento praquilo que ele quer como seleção brasileira. Eu colocaria o Danilo, pela segurança, como lateral direito mesmo, até pensando no meu lateral esquerdo, né, na composição desse meu lateral esquerdo. Então, eu viria com o Danilo de lateral esquerdo, fazendo até um mais defensivo, como você trouxe, muito bem nos trouxe, quase um terceiro zagueiro ali, dando uma sustentação maior, porque no meu lado esquerdo, já vou falar, é o Ayrton Luka, que é um jogador que é muito vertical, muito ofensivo, então por isso que eu colocaria o Danilo. Ok. Só lembrar, o Danilo, apesar de ser destro, na Juventus, ele normalmente joga numa linha de três, mas pelo lado esquerdo, com o Bremer sendo o zagueiro mais centralizado. Então, independentemente de quem ele escolhesse pra ser esse outro zagueiro, o Danilo poderia jogar tanto pelo lado esquerdo, acredito eu, quanto pelo lado direito. Na zaga, essa é uma questão interessante pra gente debater, porque a gente tem hoje, de zagueiros na seleção brasileira, o Beraldo, que joga pela esquerda, o Murilo, que no Palmeiras, ao lado do Gustavo Gomes, joga na esquerda, no lugar do Marquinhos, que joga em qualquer lugar do campo, ele convocou o Fabrício Bruno, que joga na direita, e pro lugar do Gabriel Magalhães, que joga pela esquerda, então o Brasil tinha muito mais jogadores que atuavam pela esquerda na zaga. Ele chamou o Bremer, um dos melhores zagueiros hoje do futebol italiano, que joga pela direita. Então ficou assim na lista final, jogadores que atuam pela direita, ele tem o Fabrício Bruno e o Bremer, e que atuam pela esquerda, o Beraldo e o Murilo. Claro que isso não é uma regra, apenas estou trazendo onde eles jogam nas suas equipes, em que posição do campo eles atuam nas suas equipes. Como você opina que ele vai resolver esse quebra-cabeça, Riqui? Eu acho que o Beraldo é titular absoluto. Jogou com ele. E se tornou titular do Paris Saint-Germain. Eu vejo que por mais que ele chegou agora no finalzinho, ele deve colocar Beraldo e Bremer. E aí seria então a sexta opção, como titulado, porque o Bremer é a sexta opção. Porque ele cortou o Marquinhos, cortou o Gabriel Magalhães, e só aí na sexta opção o Bremer foi chamado. E você, Pedro? O Bremer, para mim, foi talvez uma das grandes bizarrices dessa convocação, foi o Bremer não estar na primeira convocação. Pelo que está jogando o Bremer, ele deveria estar na primeira convocação. Assim, discordei bastante da convocação, tanto do Fabrício... Você acha que é uma das grandes bizarrices, é porque você enxerga outras. Murilo e Fabrício Bruno são dois zagueiros que eu não teria convocado. Acho que a Seleção Brasileira tem outros zagueiros à disposição, em nível de qualidade técnica superiores. Mas, enfim, a minha zaga seria formada também por Beraldo e Bremer. Só que eu vejo que é meio desconexo você trazer um zagueiro por último, sendo sexta opção, e ele iniciar o jogo como titular. Assim, acho que seria meio que bastante contraditório da convocação do Dorival. Mas, para mim, do que ele tem à disposição, seria a minha zaga. E aí tem uma outra contradição, né? Se o Rizek trouxe a informação que o Murilo joga pelo lado esquerdo, provavelmente a primeira opção desses aí que estão aí era o Murilo e Beraldo, só que jogando pelo lado direito. Então, tem mais uma coisa que vai mexer. Verdade. Sim. Para mim, é Beraldo e Bremer, mas não acho que é o que vai acontecer. Mas uma alternativa que o Dorival teria seria fazer uma linha de três com o Danilo pelo lado direito, Bremer centralizado, e o Beraldo pelo lado esquerdo, que o Beraldo joga assim no Paris Saint-Germain. Eu acho que vai acabar sendo... E aí tem dois laterais agressivos. Eu acho que pode acabar acontecendo com a bola. Com a bola ele tendo o Danilo, ele segura o Danilo, libera o Wendel, e aí vai ter uma saída com três jogadores. Já a gente vê se é o Wendel ou o Ayrton Lucas. Porque o Wendel, assim, para esse jogo especificamente... Adiantei, desculpa. Eu acho que ele tem uma vantagem para esse jogo especificamente. O Porto enfrentou o Arsenal, e o Wendel marcou muito bem o jogador que, pela seleção inglesa, atua exatamente nesse setor que é o Saka. Mas isso aqui eu estou especulando, eu não sei o que passa na cabeça do Dorival, né? Vamos para a lateral esquerda, com o Wendel e Ayrton Lucas. O Rick já opinou que o Ayrton Lucas é o preferido dele. Sim, se ele jogar com o Danilo como lateral, eu acho que ele coloca o Ayrton Lucas lá do lado esquerdo. O Wendel, nesse duelo específico de Porto e Arsenal, não sei que time é time, seleção é seleção, ele foi muito bem, enfrentando um dos melhores jogadores hoje desse setor que é o Saka. É assim, eu acho que os dois jogos que o Wendel fez contra o Arsenal, eu viria com muito estranhamento se o Wendel não iniciasse como titular nesse jogo contra a Inglaterra. Não só pelo enfrentamento com o Saka, não, mas porque faz uma grande temporada, é bom lembrar, o Wendel foi convocado antes do jogo de volta contra o Arsenal. Então, assim, eu vou ver com bastante estranhamento se o Wendel não for titular nesse jogo contra a Inglaterra. Eu estou com o Pedro, é o Wendel, não tenho dúvida, assim, e para mim, lateral e o zagueiro, principalmente esse zagueiro que ele faz, às vezes, a função de um cara meio aberto para fazer a saída de três, ele, na Europa, essa dinâmica de posicionamento já está muito mais elevada, principalmente em recomposição. O Ayrton Lucas já melhorou bastante a questão defensiva com o Tite, mas eu acho que o Wendel está mais preparado. Quando o Richarlison se refere ao João Castelo Branco, é o repórter, correspondente internacional da SPN Brasil, que cobre os clubes ingleses, se você ficou na dúvida, eu informo para você. E, assim, cara, acho curioso, quando o Brasil vive um momento ruim, como a gente vive, péssimo, aí surgem uns papos, assim, de jogador não tem vontade, tem vontade. É óbvio que o nosso problema não é de vontade, não é de raça, é um problema técnico mesmo, de formação de time. Então vamos voltar a debater o que realmente interessa no momento da seleção brasileira e passear pelo meio campo e o ataque. A convocação final com o corte do Casemiro ficou assim para o meio campo. Levou o André, Andréas Pereira, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, João Gomes, Pablo Maia e o Bruno Guimarães. Não tem aquele 10 clássico, aquele armador, o que se aproxima disso é o Paquetá, né? Da maneira como ele joga, é o jogador que faz a função. O Andrés também faz essa função, mas me refiro àquele maestro, aquele organizador. A gente não tem hoje esse 10 na seleção brasileira. Eu estou errado, Rick. Não, acerte isso. Poderíamos ter se colocasse o Rodrigo naquela função, que eu acho que o Dorival não vai fazer. Mas a minha opinião, eu como treinador da seleção brasileira, eu apostaria ali em Bruno Guimarães e Paquetá, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlson. Esse era o meu time, eu sei que o Dorival não vai fazer isso. Repita, que é bem ofensivo esse time. É, Bruno Guimarães com Paquetá, os dois. Aqui, Rodrigo, Rafinha. Sem aquele xerifão. Exatamente. Sem aquele xerifão. Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior e Richarlson na frente. Eu sei que não vai acontecer. Ali, nessa opção aí, eu acho que ele vai de Douglas Luiz e Bruno Guimarães. E Paquetá. E Paquetá de meia. Com Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlson. Vamos pôr os atacantes, então, também, para o Pedro e a Jéssica analisarem. Para o ataque, ele tem Rodrigo, que pode jogar no meio. No Real Madrid, ele faz dupla com o Vini. Richarlson, centroavante. Hendrik, centroavante. Vinícius Júnior, certamente vai ser o titular atuando pela esquerda. O Pepe, do Porto, convocado. O Rafinha, que joga pela direita, jogador da última Copa do Mundo, atleta do Barcelona. O Savinho, uma novidade dessa lista, jogador do Girona. E o Galeno, jogador do Porto. E aí, Pedro? Não, para o ataque, o meu ataque seria Rodrigo. Faz do meio para frente, João. Não, então, eu acho que, principalmente para esse jogo contra a Inglaterra, é muito importante a gente conseguir ter volume no meio campo, jogadores com capacidade, tanto de trabalhar a bola, quanto de pressionar quando não tiver a bola. Então, assim, eu não abriria a mão, por exemplo, de ter Douglas e o Bruno junto com o Paquetá à frente, mas estou na dúvida, eu acho que está na... O Douglas é o seu preferido na competição com o João Gomes e o André, por exemplo. Mas eu acho que tem uma possibilidade grande dele entrar com o André. Entrar com o André, Bruno e Paquetá. A minha formação seria com Douglas, Bruno e Paquetá. E para o ataque, Rodrigo, Richarlson e Vini Júnior. Mas gostaria muito de ver em ação tanto o Hendrik e, principalmente, o Savinho. Eu acho que é por aí. Eu tenho muita dúvida do que ele vai fazer no meio campo. De quem que ele vai interpretar ali. Mas ele não vai abrir mão da força de marcação. Então, eu acho que vai ser Douglas Luiz junto com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães tem tido uma queda técnica ultimamente, mas é um jogadoraço. A gente sabe o poder que ele tem. Eu queria ver também o João Gomes. Para mim, seria Bruno Guimarães e João Gomes. A minha dupla. Eu acho que vai acontecer Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Paquetá à frente. E aí, sim, Vinícius Júnior, o Rodrigo Richardson do centroavante. Que é o que eu acho que ele vai fazer. Sou obrigado a dizer o seguinte. Vendo vocês... Vendo a gente viajar aqui na lista e montar possíveis formações. Porque a gente não sabe como o Dorival vai montar. Sou obrigado a dizer que nenhuma delas me despertou suspiros. Nossa, como está bem a seleção brasileira. Como eu tenho empolgação quando eu vejo o time inglês. Não só no papel, mas o que esse time vem fazendo nos últimos anos. Semifinal de Copa de 18. Finalista de Euro. Quartas de final da última Copa do Mundo. Enfrentando muito bem a França. Eu acho que esse time da Inglaterra... A gente pode colocar não só a convocação, mas o time... Um possível time da Inglaterra que a gente montou com esses jogadores convocados pelo Southgate. A gente montou uma possível Inglaterra com o Pickford no gol. O melhor marcador de mano a mano que eu vejo hoje no futebol, que é o Walker. Até o Mbappé ele consegue marcar. Uma zaga super consolidada com o Stones e Maguire. E o Tielo, que é tão bom que o Trippier nem foi convocado. Vai jogar o Tielo de lateral. O Rice, que é um super jogador de meio campo. O Bellingham, que pode ser o melhor do mundo nessa temporada. Com o Gallagher. O Saki, o Foden. E o Kane. Se o Kane jogar, que é um dos melhores... Está entre os três melhores centroavantes do mundo. Se não for o melhor para muita gente, nove, clássico. Então, assim, eu acho que o time deles é melhor que o nosso, cara. Ah, e tem... Se afirma, assim, sem... O Brasil não tem Neymar machucado, tem problemas, não tem Marquinhos, que é um zagueiraço. Eu acho um dos caras melhor que o nosso. A Inglaterra, assim, dá para a gente dizer que é bem favorita contra a seleção, contra essa seleção brasileira. Das seleções hoje do mundo, acho que dificilmente você consegue encontrar alguém que tenha tanta qualidade técnica, assim, profusão surgindo de jogadores jovens, inclusive, como a Inglaterra e França. Acho que o Brasil, em termos de... com todo mundo à disposição, ainda está nessa primeira prateleira do futebol mundial, embora o último ano tenha sido terrível. Mas, nesse contexto, para esse amistoso, a Inglaterra é muito favorita. E, se ele quiser, ainda tem como deixar essa escalação ainda mais ofensiva. Tem a questão do Kane, né? A gente não sabe se o Kane vai ter condição, mas ele pode... O Foden jogar pelo meio campo, o Rashford aberto pela esquerda e entrar o Wally Watkins, que é companheiro do Douglas no Vila, que é vice-artilheiro do campeonato inglês, com dois gols a menos só do que o... Me fugiu o nome dele agora? Atacante do City, o... Haaland. Haaland. Só tem dois gols a menos que o Haaland. Então, assim, pode ser um time ainda mais agressivo essa Inglaterra. Vai ter muita dificuldade da seleção brasileira, natural, por ser o primeiro jogo, ainda os jogadores entendendo o que o Dorival vai querer. É até por conta disso que eu acredito que ele vai querer preencher bastante o Wally Watkins. É o primeiro jogo, assim, desse futebol internacional, né? Para o Dorival Júnior. Tomara que, coletivamente, ele consiga fazer um trabalho que me desminta, assim, essa minha falta de empolgação quando eu vejo os nomes que a gente tem disponíveis no momento. Vamos fazer um intervalo? E o Seleção volta já. Esperamos que a Seleção venha jogar bonito, hein? E que venha, pelo menos, empatar, né? É um time forte essa Inglaterra. Esperamos não levar goleado. Como aconteceu aí com esse time de Marrocos e... E pra você, qual a sua seleção? Deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.